Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de sexta-feira no ar. E no dia 29 de dezembro foi lançado na Netflix o remake de uma novela de muito sucesso, uma novela colombiana, Café com Aroma de Mulher. Eu quero saber aí quem já se rendeu a nova novela, a nova série da Netflix, porque na Netflix ela está sendo distribuída como uma série, não como uma novela. Quero saber se você já assistiu, o que você tá achando? Comenta aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião sobre Café com Aroma de Mulher, sobre essa nova versão. A série, ela conta a história de amor quase que impossível da Gaivota e do Sebastião. A Gaivota, ela é uma trabalhadora rural e ele é um herdeiro ali das fazendas de café. Bom, como eu disse pra vocês, essa é uma novela que foi exibida lá na SBT em 1994, já tem bastante tempo, tem a minha idade por sinal, e ela já foi exibida algumas outras vezes ali, né? Como se fosse um vale a pena ver de novo da emissora da SBT. Mas agora em 2021 nós tivemos um remake bem mais moderno, bem mais atual dessa novela que fez tanto sucesso. Mas e aí? Será que vale realmente a pena você assistir? Eu vi alguns comentários, gente, de algumas pessoas comparando a Virgin River com Café com Aroma de Mulher. Então, assim, será, gente, que dá pra comparar? Será que ela é tão boa quanto? Será que ela é melhor do que Virgin River? Vocês sabem que eu sou muito fã de Virgin River, né? Vocês sabem que eu adoro. Então, eu vou contar aqui minha opinião pra vocês. Bom, essa novela, antes dela ser disponibilizada no catálogo da Netflix, ela foi exibida lá em Maia, se não me engano, pelas emissoras RCN e a Telemundo. A Telemundo, assim, é uma emissora super conhecida, né? Das produções latino-americanas. E aí, no dia 29 de dezembro, a Netflix conseguiu disponibilizar essa novela, se eu não me engano, mundialmente. E logo, assim que ela foi lançada, ela já caiu aqui no top 10 do Brasil. Ou seja, os brasileiros e brasileiras estão amando, ou pelo menos estão assistindo muito Café com Aroma de Mulher. Essa primeira temporada, ela tem 88 episódios, gente, e o final dela é bem redondinho. Ainda não assisti o final, mas pelas pesquisas que eu fiz, sim, ela tem um final redondinho, é fechadinha, então provavelmente não teremos segunda temporada, até porque não é uma série original da Netflix. Quando você tá assistindo aos episódios, aparece lá no início original Netflix, mas não. Ela foi produzida, como eu disse anteriormente, pelo canal RCN e Telemundo, então não é uma produção original Netflix, então provavelmente não teremos segunda temporada. Vai ficar só nessa temporada mesmo. Mas, gente, eu acho que sim, tá ótimo. Temos aí um bom número de episódios pra essa história ser contada. Eu assisti os dez primeiros episódios pra poder fazer esse vídeo aqui pra vocês com algumas informações a mais e te dar a minha opinião aqui se eu te indico ou não assistir essa nova produção aí que está disponível na Netflix. Primeiro, eu preciso te avisar que você não consegue assistir essa série, essa novela, não sei muito bem ainda como eu a chamo, com áudio dublado. Você só consegue assistir mesmo com o áudio original e a legenda em português, tá bom? Então, o áudio vai estar lá em espanhol e a legenda pra vocês entenderem tudo em português. E sobre a trama, né? A gente tem ali a Gaivota, que ela é uma trabalhadora rural, ela trabalha colhendo café e o Sebastian, ele acaba se apaixonando pela Gaivota. O Sebastian, ele é um dos herdeiros dessa fazenda de café e aí a gente já tem aí uma premissa de um amor impossível, né? É uma novela bem estilo daquelas novelas mexicanas barra colombianas, essas novelas latinas, onde nós temos ali muito drama, muito romance, é uma série assim que tem romance demais, bem romântica, bem água com açúcar mesmo. Essa é a trama principal, esse relacionamento dos dois, mas, gente, temos uma trama secundária bem interessante também, né? Nós temos ali vários assuntos importantes, assuntos bem relevantes, bem relevantes e bem importantes de serem discutidos, abordados, né? Como a inserção da mulher no mercado de trabalho, a valorização do trabalho feminino, racismo, poder, diferenças sociais, orientação sexual, várias descobertas e muito mais. Então, nós temos uma trama secundária bem elaborada com vários assuntos, assim, bem importantes de serem abordados. Temos personagens muito interessantes, além dos personagens principais, que são, assim, super queridos, né? Nós temos personagens secundários muito interessantes, alguns a gente ama demais, outros a gente acaba odiando, o que é super normal, né? Mas nós também temos atores muito incríveis vivendo esses personagens. Como eu disse pra vocês, é uma produção latino-americana, então nós temos vários atores latinos e, assim, atores muito bons mesmo. Ali, vivendo os protagonistas, nós temos a Laura Londonha, que está vivendo a gaivota, e o William Levy, que é um conhecido das novelas aí, né? Vivendo o Sebastião. O ritmo dessa série, gente, ele é muito leve, ele é muito gostoso. Como eu disse pra vocês, nós temos algumas cenas onde são abordados alguns assuntos sérios, mas a gente também tem uma certa leveza, tem uma certa leveza em outros aspectos, em outros núcleos, o que deixa a série muito levinha e muito gostosa de assistir. O episódio passa, assim, gente, num estalar de dedos. Os primeiros episódios têm cerca de cinquenta e poucos minutos, mas depois a gente já vai ali pra quarenta e alguma coisa. Então, são episódios que passam realmente muito rápidos. E, gente, pra galera que é amante do café, que é amante de um clima de cidade pequena, montanha, cenas incríveis e maravilhosas, essa série tá um prato cheio pra você, tá bom? Porque aqui a gente tem cenários e locações esplendorosas, belíssimas, são um aconchego puro, juro pra vocês. E agora, pra quem é fã de Virgin River, eu vou te falar aqui a minha opinião se eu acho que dá pra comparar com Virgin River ou não. Se você for pra onda de cenários belíssimos, de uma série leve, gostosa de assistir, cidade pequena, muito romance no ar, dá pra você comparar, sim, com Virgin River, porque tem esses aspectos também, café com aroma de mulher. Mas, gente, eu acho que são produções completamente diferentes, propostas completamente diferentes, né? Aqui a gente tem um clima tropical, igual o nosso aqui do Brasil, né? Temos aí a plantação de café, muitas pessoas simples envolvidas, né? O dia a dia de muitas pessoas simples, alguns refugiados de outros países. Então, nós temos temas diferentes. Então, acho que não dá pra comparar, assim, a ferro e fogo. Não, se você gosta desse clima, como eu disse pra vocês, como eu descrevi aqui, né? Se você gosta de uma série que tem essas características, provavelmente você vai gostar tanto de Virgin River como de café com aroma de mulher. Mas são séries opostas em vários sentidos. Não vou aqui te falar se é melhor ou não que Virgin River, porque eu acho que todas as duas são muito boas dentro ali das suas características, dentro do que elas se propõem a ser. Então, eu acho que vale muito a pena você assistir café com aroma de mulher. Você vai ter bons episódios pela frente, vai dar pra você assistir essa série por um bom tempo. E mais uma coisa, quando você estiver assistindo, se você já assistiu a versão original da série, não compare, gente. Eu te peço que não compare, porque realmente não tem como comparar. Aqui nós temos uma inspiração, é uma série baseada na novela, não é uma cópia fiel. Lembre disso quando você estiver assistindo. Lembre que aqui nós temos outros atores, nós estamos num mundo mais moderno, né? É uma adaptação aqui do século XXI, com personagens, com personagens, com objetos do século XXI. Então, vamos manter essa diferença aí em mente, porque eu tenho certeza que a tua experiência, se você tiver esse pensamento, vai ser muito melhor. Então, gente, se você está com vontade, está em dúvida e se assiste ou dá um café com aroma de mulher, dá uma chance que eu acho que você vai se surpreender com essa produção. É realmente uma produção bem leve e bem gostosa de assistir. Comenta aqui se você já está assistindo e deixa a tua opinião aqui nos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Nós nos vemos no vídeo de segunda-feira. Um super beijo no seu coração. Fique com Deus e até lá. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho